Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um momento com a tia Karim. Para hoje, eu trouxe a minha amiga Gina Finha e ela está hoje toda exibida, mostrando o tamanho do pescoço dela, que é grande. Faz assim com a mão, grande. Estica no braço, grande. Porque hoje, nós iremos falar sobre as medidas de comprimento. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Deixa eu te contar. Quando a gente precisa medir o tamanho das coisas, a largura ou a distância, então a gente usa medidas de comprimento, tá certo? Mas aí, as pessoas antigamente não tinham muitos recursos. Aí, sabe o que é que elas faziam? Utilizavam os pés. E tem gente que ainda hoje utiliza. Utilizavam os pés, os passos, para descobrir o tamanho que as coisas tinham. Assim, elas contavam assim. Um, dois, três, quatro. Além de usar os pés, elas também utilizavam as mãos. Porque com as mãos, elas utilizavam o palmo, chamado de palmo. Tem que abrir a mão completa assim. Deixa eu te mostrar. Ó, deixa eu botar as mãozinhas aqui. Então, eles usavam assim, ó. A mãozinha aberta e mediam o palmo. Quantos palmos tal coisa tinha? Mas aí, além de usar os pés e usar as mãos, também utilizavam o polegar. Mostra aí o teu polegar. É chamado de polegada. E aí, também mediam o tamanho das coisas. Só que a costureira, quando vai comprar tecidos, ou até a gente mesmo, quando a gente precisa comprar fitas, comprar corda e outras coisas, a gente precisa saber qual é o tamanho exato. Então, para isso, as pessoas criaram alguns objetos que eu vou mostrar a você. Ó, a costureira, ela usa muito a fita métrica, que serve para tirar as medidas dos clientes. Tá certo? Tem também esse objeto aqui, chamado treina. Ó, diz o nome dele. Treina. Mas isso aqui é ferramenta de gente adulto. Tá bom? Criança não pode estar brincando. Treina. Que serve para medir também o tamanho dos lugares, a medida das coisas. Tá certo? E nós também temos a régua, que é muito comum no nosso dia a dia. Acho que você já viu uma régua em algum lugar, não é? E além desses, existem outros materiais que servem para descobrir o tamanho das coisas. Você, qual será o seu tamanho? Será que você é do tamanho da girafa? Será que você é do tamanho do pescoço da girafa? Qual será o seu tamanho? E agora eu fiquei curiosa. Queremos saber como é o tamanho da sua cozinha até o seu quarto. Você vai medir com os passos, como as pessoas faziam. E aí não tem gente que usa hoje, ó. Vai contando aí quantos passos dá lá da cozinha até seu quarto. Também você pode contar quantos passos dá do seu quarto para alguma janela. Tá certo? Então vai medindo aí, descobrindo o tamanho das coisas. E aí eu tenho uma brincadeira para te sugerir. Ela se chama pulo do gigante. Duas pessoas ou mais precisam participar com você. E aí vocês vão fazer o desafio para descobrir quem é que dá o pulo mais distante. Digamos que tinha carinho pulou. Aí alguém vem e pula e a gente vai ver quem vai dar o pulo mais distante. Pede para alguém ir marcando e aí vence aquele que der o pulo maior. Tá certo? Brinque-se, divirta. Espero que você tenha aprendido sobre as medidas de cumprimento. Que é para descobrir o tamanho das coisas. O tamanho que as coisas têm. A aula vai continuar. A gente vai ter um outro assunto depois. Tá bom? Espero você na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.